Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Os membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito colheram na manhã desta sexta-feira os depoimentos de mais duas testemunhas para esclarecer questões referentes ao possível superfaturamento de aquisição de equipamentos inadequados durante a pandemia da Covid-19 no Amazonas. O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira novos números sobre a pandemia do novo coronavírus no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 828.310 casos confirmados da doença e 41.828 mortes foram registradas. E hoje o Amazonas registrou mais 1.122 casos de Covid-19, totalizando 55.111 casos confirmados do novo coronavírus no Estado, segundo o Boletim Epidemiológico Consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Agora notícia boa para o nosso Estado. Após passar por um forte período de mortes e contaminação pelo novo coronavírus, Manaus pode ser a primeira cidade no Brasil a vencer a pandemia. É o que diz o Boletim da ODS Atlas Amazonas, publicado nesta última quinta-feira. E eu sou a Lina Bindar, do Portal Norte de Notícias.